Oi galera, estamos aqui fazendo um descarte de água agora dos nossos decantadores Galera, eu sempre dou uma mexidinha com o pau aqui, olha só como sai verde a água Está entrando bastante água, até razoável agora no nosso sistema, então nós vamos fazer uma pequena descarga aqui Olha só galera, como sai sujeira Olha só, aquela lá está saindo limpinha Olha só galera, o tanto de dejetos que tem no fundo Vamos para essa de cá Está certo que isso aqui deveria estar, deveria ser encanado né galera, eu deveria de jogar para algum lugar né De repente até fazer uma horta aqui, mas eu em breve eu já estou fazendo os novos filtros aqui Daí eu vou encanar tudo isso aqui para jogar com cultivo de alface, esse tipo de coisa sabe Olha só como fica sujo aqui dentro galera Nossa, olha só Olha só Olha só Olha só Beleza galera Olha só galera, temos um descarte aqui Agora deixar encher novamente Amanhã eu vou vir aqui e vou dar mais um descarte nisso aqui Para limpar bem Falou galera Olha só